Abra a boca do saco 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 Amor, quatro pés. O que foi? Ô, senhor, tá fazendo o que aqui no quarto de visita? Meus pais chegam a viagem, você deixou ele dormir na nossa cama. Acabei de matar seus pais. Eita, rapaz, vou esperar ela aqui que ela passe nesse mesmo ponto, nesse mesmo horário todo dia. Oi, morena. Oi. Você que tá pra sair comigo? Você não acha que eu sou muita areia para o seu caminhãozinho? Já me dá, me dá na garagem. Bora dar uma volta? Eu não vou sujar minha pé e me dá, viu, com areia. Já tô indo, viu, Lua? Já vai, é? Vem cá. O que for, mulher? Ô, chique. Pra que esse cadeado, Lua? Segurança. Segurança. Segurança? Pode ir agora, Carlos. Vá, pode ir. Tô lá, cara. Tô mal, cara. Tô mal, cara. Tô mal, cara. Tô mal, cara. Ficulada, tiqui-tá, tiqui-tiqui, tiqui-tá. Amor, eu tô com frio. Tá com frio? Ai, que frio. Passou agora? Passou. Zé. Por quê? Tô com frio. Por quê? Muito, vai. Mesmo que mesmo? Muito. Zé cá, bora ali, bora ali. Zé cá, aqui, olha. Olha, fica aqui, fica aqui, viu? Aqui, olha. Toma, acenda aos poucos, corta a boca e se estenta ali, viu? Tá bom? Eu não vim grácia. Agora que vou.